O termo fake news significa notícias falsas. Precisamos estar atentos às falsas notícias que estão circulando, sobretudo neste período eleitoral. Notícias falsas atrapalham o debate público, prejudicam muitas vezes a vida das pessoas. Lembremos-nos que por detrás de um celular, de um tablet, de um computador, nós temos a vida humana, que precisa ser respeitada e preservada. Uma postagem, um compartilhamento em redes sociais de uma notícia falsa pode prejudicar seriamente uma pessoa. Antes de compartilhar ou publicar algo, fique atento aos seguintes itens. Verifique a fonte da informação, se o site tem credibilidade, se é confiável. Cuide com as manchetes bombásticas. Leia a matéria na íntegra e não apenas os títulos, que muitas vezes são apelativos. Procure saber quem é o autor da informação e se ele de fato existe e é confiável. Observe a data da publicação, se a mesma é atualizada. E questione se a informação não é apenas uma piada, uma ironia. E atenção! Compartilhar notícias falsas que prejudicam a imagem de alguém pode ser considerado crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. Respeitemos a vida humana que está por detrás de uma máquina.